Em breve este veículo vai deixar de ser do Itaú A gente vai sortear isso no canal Só uma reduzida, só uma reduzida Eu acabei de almoçar, mano Não! Vai fazer graça Tá me deixando nervoso Ô, momento de piada Sabe qual é a única palavra que não fala a verdade? Ah Somente Música Tchau, Mar Dá beijinho Bárbara, dá beijinho também Ah, toma do seu c... Que demais É bem carne de vó, tá? Tá com carne de vó, ó Pra baixo, assim Só que é um Tik Tok Alô, Gato? Vamos fazer assim? Todo o daily vlog a gente precisa fazer Toda a introdução do vídeo Não tem porquê do levador chegar até o final Perto o extra vai dar valer Fala galera, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Duby, ele é o Bárbara Galera, a gente tá indo fazer o pós cirúrgico da cirurgia que eu fiz Do Botox Se você não assistiu ficou muito legal Mais de 20 mil visualizações Já deixa Meta de mil likes Meta de mil likes E a gente já tá descendo lá pro carro A gente vai fazer a vistoria É carro É vistoria Vamos fazer a vistoria no Duby Acabou, acabou, chegamos Empaquei, velho Peraí, peraí É sério, meu pé tá travando a roda Eu não consegui empapar Não consegue, né? Deus do céu, mano Você é forte Ele é forte Ele que puxa, não é verdade? Isso aí A parte do forte eu não concordo não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A cara era pra mim, tá? Aquela entrada de cinema triunfal Acertou Mas o Chico falou nação deu É porque não tá no alto Em breve este veículo vai deixar de ser do Itaú A gente vai sortear ele lá no meu canal Pra quem não sabe De graça Sem regras complicadas Todas regras fáceis Vamos pro carro Eu preciso contar pra eles o que a gente vai fazer Música Uou, uou Calma Idiota Calma Ô Rodrigo, peraí Para, Rodrigo, sério, sério Rodrigo, tá garuando a câmera, vai zoar Cadeirante, filha da p*** Pensa num cadeirante Pensa num cadeirante Filha da p*** Nossa, é clássico o seu cadeirante Eu nem ia saber Engraçado você, né? Cheio das piadas Bom, rapaziada Pra quem não viu o vídeo É... Eu fiz uma operação É... Botox Apliquei Botox Pra ficar com o rosto mais bonitinho Mentira É... Pra eu ir menos vezes no banheiro Já faz uma semana e meia Eu operei na segunda-feira Semana passada Hoje é quarta que a gente tá gravando Você tá assistindo acho que na quinta, né? Ahn... Mano, foi de boa a cirurgia, né? Foi tranquilo Deu resultado Que o mais importante é não ficar indo no banheiro toda hora E não ter nenhum tipo de perda Então o efeito já tá funcionando legal Então... Sangrou bastante É... Doeu bastante Mais do que eu esperava doer Nos dias seguintes Mas... Foi de boa Já estamos bem Só que acontece Eu tenho que ver o pós cirúrgico Que é agora onde a gente tá indo lá Ver se tá tudo bem de verdade Se... Sei lá, né? Alguma coisa aconteceu Veio uns exames como é que estão Então... Como vocês gostaram do primeiro vídeo da cirurgia Eu falei Mano, vamos gravar mais um Mostrar mais um daily vlog pra galera que eles estão gostando Rapaziada, a gente já tá chegando aqui Mas como um bom amante de carro E dono de um carro turbo A gente não pode ir uma viagem inteira sem dar uma aceleradinha, né? Prepara aí É só uma reduzida É só uma reduzida Eu acabei de almoçar Sempre a frente pra galera também É só uma reduzida Gota esse bagulho É só uma reduzida, velho É o modo soviético aqui, ó O S é de soviético Não, não, não Faz isso não Tá bom, de leve, de leve Tem muito atrás Pra tu respeitar a vida dos outros, né? É, a minha de preferência Então a sua não importa A sua é contra a doutrina enfermeira e foda-se Pô, cara! De novo, cara! Carreta de carteira shake E quer descer pra creda Bicha é muita creda Se é preciso dinheiro pra ganhar respeito Pá, tá? Ó, logo do lado, hein? Z4 Manca pra caralho Os cheiros querem estar na foto com o chefe Foda-se, não trevava as cadeiras Eu faço a minha Boa Dove Brasil, porra Sou Dove, porra! Sabe o que significa? Nada O que manda é aquele cartãozinho de deficiente ali, ó Eita, porra! Vai lá, Duby Vai lá Meio fodendo Já vai puxando o drift ali, ó Já que nem é rampa, não, velho Só que ele entrou com o metrô, bicho Pô, Interno Não vou vencer sozinho, não Segura aí Vai lá, vai lá, vai lá Não, segura aí Vai na fé Segura Vai na fé, tio Pode ir Mano, eu vou só dando aqui, ó É avião Pera aí, então, ó Vou fazer o seguinte, vai Isso, pode ir Ô viado, você tá com a mão só Mano, relaxa, mano Mano, confia em mim Não! Não Vai, caralho Não, tô com medo, caralho Mano É tipo montanha-russa isso aqui pra mim Ó, tamo descendo Ó, tô, mano Mano Ó, ó, ó Pera aí, vai Tô segurando aqui, ó Tira o braço, tira o seu braço esquerdo aí Não Eu tô segurando, caralho Eu tô com os dois braços Foda-se Anda Não, vai Tira, eu tô segurando Anda, como assim anda? Ih, rapaz Tô segurando, pô, pode ir Aí, ó Ai, mano, porra louca, vai, joga de lado Para, 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 ô, ô Imagina se o pai fica tetraplégico Não imaginou? Quebrar as pernas Viu? É, é, legal que é Tem integral Vai lá, vai lá Vai lá Bora É, já tem um cara surdo aqui, ó O legal é que tem a rampa Para você poder Chegar com a rampa É a entrada de metrô Aí na hora que você chega Tem um degrauzinho Para subir a cadeira É tudo muito bem adaptado Vamos, vamos, ai Aqui Mas o pedido é muito ruim, Beto Não, foi bom Foi o pedido 3, 2, 1 Não, 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 vamos lá Olha o tamanho, olha o tanto de andadas que tem o bagulho Chega aqui, peraí, deixa eu cansar Cansei Peraí, vamos continuar subindo Aqui, chegamos Ó, galera Na verdade, aqui Não é o andar Aqui é a classificação de cagadas Que o Gustavo faz por dia Aí ele já selecionou 19 Boa Essa foi melhor Parabéns É o máximo que dá pra fazer em um dia Pronto, o bom é que agora Toda a dificuldade já acabou, né Agora é só chegar na sala e pronto Peraí 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 Rapade Eu acho que é uma coisa bem interessante. Bom, é o seguinte, por causa da lesão do Rodrigo, o que acontece? Normalmente a bexiga é comandada pelo cérebro, o cérebro dá ordem para a bexiga, olha, está na hora de fazer xixi, não está na hora de fazer xixi e tudo tal. Por causa da lesão que ele teve, a bexiga dele trabalha involuntariamente, a bexiga dele trabalha por reflexo, ela começa a encher, 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 de repente dá um reflexo, ela contrai e ele acaba perdendo a urina, acaba tendo essa incontinência urinária. O que a gente faz nessas situações? Às vezes tem alguns remédios que melhoram, mas não são grande coisa. Uma nova opção hoje em dia seria a aplicação de Botox dentro da bexiga. O Botox serve para paralisar a musculatura. Então a gente faz algumas injeções dentro da bexiga, então a bexiga começa a encher, encher, encher e aí o Botox evita que ele tenha esse reflexo. Então com isso melhora a capacidade da bexiga. Então, por exemplo, antes a bexiga dele armazenava 200, 300, agora consegue armazenar 400, 500 ml, não fica perdendo tanta urina, a continência acaba melhorando, ou seja, a qualidade de vida fica bem melhor. Show de bola. Nada como o médico foi explicado. Esse é o segundo vídeo que eu só explico e explico quando sai nada. Não dá certo. O cara em alguns segundos explicou tudo e resolveu. Isso aí moja bem. Bom, você é cadeirante, já teve alguns perguntando, eu vou deixar o contato do Dr. Isaac aqui embaixo, se eu quiser marcar uma consulta eu venho aqui. Por favor. E isso aí, bora agora ver os exames tudo certo. Rapaziada, é o seguinte, eu falei lá com o médico, deu tudo certo. Mas tudo bem, vocês vão fazer mais um exame de urina para ver se eu estou com infecção ou não. Meus 12 cm estão perfeitos. Na verdade não é 12, né? É 6 quando erra, 6 quando sai. Aí você faz agora 12, né? Nunca nem vi. Tudo bem, agora vamos pra casa, vamos descansar um pouquinho, né? Não mentira, eu tenho que trabalhar aqui. Só bem que eu não trabalho só com o YouTube, eu trabalho com gerenciamento de rede social. É lindo quando eu falo. Nossa, é difícil esse nome, é? Você também sabia que eu só trabalho também como enfermeiro? Eu também trabalho como influenciador digital? Como influenciador digital eu sabia, agora enfermeiro eu nunca vi que você trabalha. Mano, o que que é? Teve uma briga de cachorro aqui dentro, velho. Ah, porra, mano. Tá, nossa, velho. É briga de gato, né, velho? Vai ficar que eu não vai se filando. Ah, sei lá, mano. Tá, puxa. Ele até nem apertei o... apertei o... Ixi, não é pode. É P, ele tem. Tetra. Vamos pra tetra. Tente tetra, vamos. Você não tem o seu andar, eu tenho. Caramba, velho, não tem. Mentira, você tem o seu andar sim ali, ó. O quê? Olha o meu... Vamos ver a piadinha dele. Aqui, ó. Porque na minha vida você é menos um. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Abre-te, sessamo! Abre-te, sessamo! Abre-te, sessamo! Tá muito bem, viu campeão? Vou até puxar o outro tombe aqui, ó. Vai ser engraçado, né? Não, 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 Gustavo. Não, vamos tentar. Você vai fazer merda, você vai me derrubar, tá? Vamos tentar, vamos tentar. Véi, a rampa é ali, Gu. Não, não, não. Mano. Vai, vamos na fé, vamos na fé, vamos na fé. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Eita, beijo meu! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Calma, caralho! O, vou, tá com medo, porra? Tô pra caralho! Aê, caralho! Até tá pra subir nas escadas, ó. O milagre, aí ó! Quem disse que eu não subo escadas? É o Barba Castiga. Rapaziada, chegamos em casa. Como esse vídeo era um assunto mais X, assim, eu quis vir aqui trocar uma ideia com vocês sobre o Jetta. A gente já, você deve estar assistindo esse vídeo, deve estar praticamente começando o sorteio, porque faltavam 15 vagas, se não me engano, 20 vagas. Já a maioria já está sendo cumprida para iniciar o sorteio. E eu vou sortear esse Jetta de graça. E eu já estou na busca do meu Civic SE. Sim, a gente já está procurando. Eu já vou ver três semana que vem, três Civic SEs. Muito bom estado, tem um projeto muito legal para vir. Eu queria muito que vocês fossem lá no comentário e falassem o que vocês gostariam de ver do Civic SE, tipo, de mudança, sabe? Pô, Dabbi, coloca a área 18, deixa a roda original, só rebaixa. Coloca a suspensão a ar, suspensão preparada. Envelopa da Autac de verde, de roxo, de amarelo. Coloca o kit Mugen, coloca um kit que não tem no Brasil, manda fazer um kit. Sei lá, coloca um body kit, wide body, né? Que é aquele que vai mais para fora. Enfim, queria muito que vocês dessem a ideia do que vocês querem ver no Civic SE. Porque é um projeto, acho que é uma conquista nossa. Você que está assistindo aí faz parte disso. Então eu devo a vocês esse respeito. De vocês me darem um norte do que vocês gostariam de ver no Civic SE. Mas é isso aí, acho que por aqui finalizamos o vídeo, né? Gostava isso? Por hoje, é só isso, pessoal. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis.